Outra coisa importante é você utilizar o mineral certo para gado de leite Eu vou passar uma fórmula aqui de sal mineral para gado de leite Para você poder formular na sua própria fazenda Mas primeiro, quando você for adquirir uma mistura mineral Adquira de uma firma idônea, de uma empresa idônea De uma empresa, como o animal gosta de lamber o sal mineral Ela disputa o que está tendo para lamber o sal mineral Então adquirir os ingredientes se você for formular o seu próprio sal mineral Ou adquirir o sal mineral pronto para uso de uma empresa idônea De uma empresa realmente que tem um nome no mercado e tenha credibilidade Outro importante, se você for fazer o seu próprio sal mineral Uma coisa importante é você misturar bem a mistura Misturar bem os ingredientes Então o produtor vai ter que adquirir um misturador específico para sal mineral Porque existem pequenos microminerais que são colocados em pequena quantidade Se você for formular o seu próprio sal mineral É importante ter uma mistura bem homogênea Um produtor deve ter preferencialmente um misturador na sua fazenda Caso contrário, essa mistura não vai ficar homogênea Se você vai fazer o seu próprio sal mineral na sua fazenda É importante você ter um misturador para que esse sal mineral fique homogêneo Essa mistura fique homogênea Isso é muito importante Muito obrigado Obrigado.